FAITORITIA! Conta essa história para a gente, que chocou a cidade de Guarapuco, um massagista bastante conhecido, com material de divulgação bastante amplo, que atendia em diversos clubes, Evandro. Pois é, teve uma morte aqui na cidade de Maringá, Guarapuco, esse massagista de cerca de 35 anos, ali na Avenida Allan Kardec, foi encontrado morto. As suas causas ainda não se sabe, se foi realmente alguém que invadiu a clínica dele, que ele é massoterapeuta, não se sabe se alguém invadiu, agrediu eles, o que aconteceu de fato vai ser investigado. Mas a notícia triste é essa, ele acabou perdendo a vida, foi encontrado morto, muito provavelmente morreu ontem e foi encontrado pelos familiares hoje. Eu estive no local, preparei uma reportagem e os detalhes, como a entrevista da médica, que esteve também no local e fez os levantamentos ali do que teria ocorrido, na entrevista a gente também tem os detalhes e por isso a gente acompanha a reportagem agora no Cidade Alerta. A polícia científica de Maringá vai investigar uma morte que foi registrada aqui na Avenida Allan Kardec, no Parque Avenida, na cidade de Canção. Os policiais militares isolaram uma clínica de massoterapia, um massoterapeuta de cerca de 35 anos, ele foi encontrado morto por familiares. Ele não respondia as mensagens, nem mesmo atendia as ligações desde ontem, nem da avó dele, nem dos demais familiares. Por conta disso, elas vieram até essa clínica para saber o que estava acontecendo. Ao adentrar a residência, veio uma cena ali lamentável. O massoterapeuta estava caído de bruxo com um ferimento na região da face. Rapidamente o SAMU foi acionado, a médica também constatou o óbito, infelizmente, do jovem. Agora, é um mistério que tem que ser desvendado pela polícia civil e também pela perícia, já que não tem nenhum sinal de arrombamento, nada foi levado do interior do imóvel e tudo indica que ou ele possa ter passado mal ou alguém tenha agredido ele. Também não foi descartada essa hipótese. Por isso, a importância da perícia, da polícia civil, para desvendar este caso aqui. O jovem atendia neste local, nesta clínica, e tem câmera de segurança também, o que deve auxiliar o trabalho de investigação deste caso. Realmente, algo que desperta atenção. Nós conversamos com a médica do SAMU, que também não soube precisar se seria um ato extremo, uma morte violenta ou um mal súbito. Tudo vai ficar a cargo realmente da polícia. Vamos acompanhar a entrevista com a médica que atendeu essa ocorrência. Como ele estava caído, ele pode ter feito uma lesão na hora que caiu e bateu. Não tem como a gente determinar se foi ou não causa externa, causa violenta. É, rapaz, estou vendo as imagens ali. Eu ia até pegar a foto do rapaz ali, mas eu estava vendo ali, acho melhor, né? Vamos dar os sentimentos à família, aguardar um pouco, até para não expor, né? Até para que Deus o livre tenha sido uma morte natural ou alguma outra coisa, a gente vai... Vamos acompanhar, vamos respeitar a dor da família neste momento, né? Normalmente é um lado muito sentimental, acho que a idade está fazendo isso com a gente. A gente vai ter um pouco mais de empatia pelo próximo, né? Olha o suspeito...